Bom dia, gente, ao vivo e a cores, chegando aqui agora na obra. Tava fora aqui, tava fora desde o Natal, hoje eu voltei, hoje a gente veio. Aí conseguiu fazer o contrapiso um pouco, aí melhorou bastante, deu uma melhoradinha. Agora vai desenrolar. Olha aí a piscina, aqui vai ser uma... O que é seu nome disso aqui? A piscina é isso aqui, ó, cheio de água, deve ter... Olha lá, parece que não tem meus kidadeiros. Olha lá. Pai, talvez no final de semana que vem já coloque a cerâmica aqui em volta. E essa piscina já tá pronta. Olha lá pra dentro. É isso aí, gente. Obrigada, obrigada, até o próximo vídeo, ao vivo e a cores. Amém. Tchau. Tchau.